Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046. Bom galera, estou vindo aqui de Rio Claro, entrei aqui na parte que vem pra Passatriz e fazenda da grama e se você for reto sai pirei também, só que você não pega a Dutra. E essa estrada aqui tá muito largada, muito largada, olha como é que ela tá cheio de buraco, tá ridícula essa estrada, então daqui vários anos que ela é assim, sempre foi, entendeu? E eu acho que não vai mudar muito, que pintaram aqui de amarelo, mas não asfaltaram a rua. Então já chega se inscrevendo no canal, dando aquele like maroto e me seguindo nas redes sociais que tá aparecendo embaixo no seu vídeo. E lembrando a vocês também, aquela moral, se você se inscrevendo no canal, você vai me ajudar bastante, rumo aos mil inscritos galera. Show de bola, você que já é inscrito que tá me ajudando, muito obrigado mesmo. E você que não é, se inscrevendo, você não vai gastar nada, não vai pagar nada, só apertar aí, no botãozinho vermelho e me se inscrever no meu canal, que aí você já tá me ajudando muito, valeu? Tamo junto. Então é isso aí, motovlog raiz, tô trabalhando aqui, mototaxi aqui hoje, entendeu? Fazendinha da Rica aqui também, show de bola e tamo aqui nesse cenário maravilhoso, maravilhoso aqui de Rio Claro, aqui faz parte de Rio Claro. E eu vou pegar ali na fazenda da grama, eu vou entrar no trevinho, eu entrei nesse outro trevinho aqui atrás e tem esse pedaço aqui. Ih, esburacado galera, muito buraco aqui. Aqui tem que andar até devagar. O caminhão foi embora, deixei ele passar né, tava me assombrando aqui. Então é isso aí galera, já fica vendo aí, já sabendo que se precisar de mototaxi aqui na região de Piraí, Arrozal, Pinheiral, Fazenda da Grama, Passatriz, Rio Claro, Volta Redonda. É, ali no partezinho ali do, todo o centro de Volta Redonda, na 207 lá, entre Barra Mansa e Volta Redonda também. É só chamar aqui, também Jaqueira, chamou, eu estando pela área, eu atendo. Tem os horários aí na tela, os dias que eu trabalho, valeu? Pode ligar e cobrar também, se tiver sem crédito. A gente atende também. Valeu galera, show, show de bola. Tamo juntão. Então eu vou entrar nesse treino aqui, à esquerda. Se eu for direto, eu vou pra Passatriz, se eu for mais direto aí, eu vou sair em Piraí, que é tudo por dentro dessa estrada aqui. Essa estrada aqui tá muito ruim, mas ali tá escrito Fazenda da Grama. E eu vou entrar pra Fazenda da Grama, que eu vou pra Arrozal. Tem que ir em casa rapidinho, porque eu fiz uma corrida aí. Pra Rio Claro. Entendeu? No vídeo anterior aí, como vocês viram, no mesmo dia, esse vídeo vai ser postado em uma, sexta ou quinta-feira, se eu não me lembro. Porque, tô dividindo ele em duas partes. Então aqui faz parte também de, e claro que é Fazenda da Grama, mas só que essa parte pra cá, não é aquela parte lá do lago. Porque, é mais pra cá, né? Esse dia quase que eu, quase que eu, se eu não desvio, eu vou direto. E aqui é onde que tem a, aquela igrejinha, que fica lá no alto lá. Que é bonita. Antiga e tá lá. Já tem umas casinhas aqui, muito legal, ó. Não sei se tá construindo ainda. Espinheirinho. Fica pinheirinho, mas a árvore bem bonitinha. Meu, aqui, ó. Aqui também é... Tem uns, uns, botequinhos, né? Mas não tem muita coisa aqui, não. Tem meio... Parado. É bem parado mesmo. Acho que o caminhãozinho, né? Entrou pra cá. Não tô lembrado agora. Tão pintando os quebra-mola, né? De fluorescente. Tem umas, uns condomínios aí pra cima aí, umas, umas casas bocas aí, muito bocas. Aí sobe a ilha pra cima, tem uns condomínios. As casas tudo numa área só, né? Aí eles falam que é condomínio. Aqui já é mais... As casas tudo na beirada mesmo. Aí os carros passam aqui, é mão dupla, passa pra vir pra Centro de Fazenda da Grama e passa pra ir pra Rio Claro, passa três. E quem também prefere por aqui pra Piraí, né? Também é... Tem uma fazendinha lá pra dentro, umas casas. Vocês podem ver. E o quebra-mola, ó. Tá bem pintado de amarelo. Esse caminhão passou por mim, mas agora tá dando... Uma de lerdão aí. Me atrapalhando. Atrapalhando a igrejinha aquela lá. Em cima lá, vocês podem ver lá. Aqui tem uma... Estação da CEDAI. Outro quebra-mola. Tá muita gente que sobe aqui, ó. Lá de Arrozal. Tá gravando ainda. A igrejinha tá pra ali. Tenho vontade, nós temos que tirar umas fotos lá, mas nunca fui. Só mais um motovlog raiz pra vocês. Aqui você pode ir direto. Eu não sei se eu já gravei ele direto. E você pode ir por aqui também, mas acho que eu vou... Por aqui. Não lembro se eu já vim por aqui. Você faz o contorno. Já sai na padaria lá. Tem uma... Um mercadinho. Piu? Tem umas casas também. Legalzinho. Eu passo em frente o clube de... Clube, né? Fazendo Andagrama. Tem ali na frente. Tem uma escola. E lá vai reto. Já sai no lago. Aqui tem a quebra-mola, gente. Meu Deus do céu. Tanto quebra-mola é isso. É a rua, sei lá do outro lado. É paralela com essa. Então, é... Já tem a rua ali embaixo já. Já tem pra ver. Então, aqui já vai praticamente quase juntar as duas ruas. Aqui é o colégio. Aqui é o clube. Clube Fazenda Andagrama. Clube bonito também. Tem umas palmeiras bonitas aí. Se eu entrar nessa rua, já tá vendo outra rua lá. Aqui é um mercadinho que tem, né? Único. Caro. Já vou dar de frente com... Com o postinho de saúde que tem aqui. Um correio. Também. Correio ali. Postinho de saúde aqui, ó. Bem pequenininho. Um campo de futebol bonito também. Bem gramado. Grande também. O pessoal gosta de jogar bola aqui. Aqui tem outro trevinho. E vamos chegar aqui de frente com água. Então, é isso aí, galera. Já chega aí. Se inscreve no canal. Dê o seu like. Ative o sininho para que você não fique com nenhuma notificação. E me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Black046MTX para Instagram, Facebook e Twitter, galera. Valeu. Não se esquecendo também que você se inscreveu no canal. Você já tá ajudando no rumo aos mil inscritos. Valeu. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, tchau.